Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, dia nove de novembro, hoje a igreja celebra a memória, a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, que é a catedral do Papa lá em Roma. Já nós vamos entender, então, o sentido dessa liturgia de hoje, refletindo também o evangelho desse dia que se encontra em São João, capítulo dois, versículos de treze a vinte e dois, e diz assim. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. palavra da salvação, glória a vós Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós lemos hoje, a igreja proclama pra nós hoje, esse evangelho da purificação do templo. Jesus, que com muita energia e usando de chicote, quebrou tudo para purificar o templo, que é casa de oração, não deve ser casa de comércio. E aí Jesus aponta, então, para a realidade do templo do seu corpo, o verdadeiro templo é Jesus, porque Jesus é Deus. E quando nós somos batizados, nós nos tornamos um templo, uma igreja, nós somos a habitação da Santíssima Trindade. Por isso, meus queridos, a purificação do templo de hoje, no evangelho que escutamos, aponta pra nós também, nós também temos que pegar o nosso chicote e purificarmos a nós mesmos, que somos templo de Deus. e, às vezes, nós, enquanto casa de Deus, viramos uma casa de ladrões, de tantos pecados, não é? Nos tornamos um lugar cheio de entulho. Nós somos o verdadeiro templo. Mas, a igreja é a assembleia, né, dos chamados, dos convocados por Deus, a igreja se reúne. E o que é que deveria, então, ser uma igreja enquanto a igreja visível, o templo? Hoje, então, a igreja celebra a dedicação da Basílica, lá em Roma, Basílica de São João do Latrão, que é a catedral do Papa. O Papa é o bispo da Diocese de Roma. O bispo da Diocese de Roma é o Papa da igreja no mundo. E, portanto, como bispo, ele tem que ter uma catedral, que é a igreja, a basílica, né, de São João do Latrão. O cristianismo e a igreja, no seu início, se reuniam nas catacumbas, nas casas, porque todo cristão entendia, o templo sou eu. Mas a igreja é a esposa de Cristo, a igreja é um corpo visível, é o corpo místico de Cristo, mas ela se visibiliza quando a comunidade se reúne. E, então, nós temos os nossos templos, não é? E hoje, então, com esse evangelho e nos lembrando da catedral do Papa, nos aponta para nós que nós somos convidados também a vivermos o dom da unidade na igreja. A igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. E aí, vamos descer, então, né, pra nossa realidade, o nosso olhar, junto com essa purificação que temos que fazer de nós mesmos. As nossas igrejas, os nossos templos visíveis, não é? Que nós precisamos purificar de todo e qualquer comércio. Olha o que diz a palavra, o zelo por tua casa me consumirá. Será, meus irmãos, que não está faltando zelo pela casa do Senhor, inclusive pela casa física, sim, não é? A beleza da igreja, cuidar da igreja, saber se comportar numa missa, saber se comportar no templo santo, ter zelo pelo lugar que contém a Eucaristia e o Santíssimo Sacramento, ter zelo pela casa do Senhor e Deus nos livre de vivermos em comunidades ou igrejas que se tornam casa de comércio, não é? Deus nos livre de igrejas que dificultam a vida das pessoas e, sobretudo, os mais pobres. Aqui no Evangelho, quando você ouviu falar dos cambistas, olha como era na época. As pessoas todas tinham as suas moedinhas e aí elas tinham que comprar um boi, uma ovelha, uma pomba para oferecer como sacrifício lá dentro do templo. Mas o dinheiro lá de fora é impuro, então dentro do templo tinha o cambista. Você tinha que comprar a moeda do templo e nisso aqui o cambista já tinha um lucro em cima da fé das pessoas, ao invés de usar a moeda de Jerusalém mesmo. Não, mas essa moeda do Império Romano, então tinha uma moeda própria para o templo, onde só com essa moeda você poderia comprar sua pombinha ou seu boi para oferecer como louvor, como sacrifício a Deus. E claro que nisso, nesse câmbio, os mais prejudicados, tanto ontem como hoje, sempre são os mais pobres. A religião, o templo que explora a boa fé de quem só tem moedinha, que capitaliza em cima do desespero dos mais pobres, prometendo aquilo que só Deus pode dar e tantas outras coisas. Então, queridos irmãos e irmãs, nos purifiquemos hoje dos nossos pecados, nos purifiquemos da nossa falta de unidade, não é? Como igreja, exelemos, cuidemos, saibamos nos pôr, nos portar no templo do Senhor, que é a igreja. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.